Muito bom dia, pessoal! Tô de volta no programa Mulheres, sábado de manhã, dia 2 de abril de 2022. Eu quero que vocês sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar sempre aqui com vocês. E esse programa, né, que é tão especial, que a gente convida a cada semana uma mulher empoderada, maravilhosa, dona de si, e que vem aqui inspirar outras mulheres, contar um pouquinho da história dela, dividir esse momento com a gente. E eu tô muito feliz hoje, eu tô recebendo aqui a Ana Flávia. Ela é micropigmentadora de sobrancelhas, de lábios. Nós vamos conversar sobre um monte de coisas de estética hoje. Eu sei que vocês querem saber, porque afinal de contas, quem não quer acordar, ó, maravilhosa e pronta pro dia a dia, não é? Então está no ar a partir de agora o seu, o meu, o nosso programa Mulheres. Lembrando que nós estamos ao vivo em 100,3 no seu dial, na MAP TV, na Link TV Brasil e no nosso site ondoestfm.com.br. Estamos hoje também ao vivo, excepcionalmente, no Instagram da Ana Flávia. Qual é o seu Instagram, Ana Flávia, pra gente falar pro pessoal seguir? É arroba Ana Flávia Ferreira PMU. É isso aí, gente. Então, ó, corre lá que tá tendo live e, ó, eu tenho uma surpresa pra vocês que participarem dessa live. Então, não vou contar agora, porque eu sou ainda um pouquinho de baú pra guardar segredo nessa hora. Sou fofoqueira, vocês conhecem. Não vou aguentar esse segredo muito tempo. Então, vamos lá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom dia. Que felicidade te receber aqui. É muito gostoso. A gente tá aqui sempre presente, né, com uma mulher maravilhosa que tá aí seguindo os seus caminhos. Muito bom. Ana, você é daqui de Piuí? Eu nasci aqui em Piuí, mas eu nunca morei aqui. Eu sempre morei em Capitólio, né? Morei mais tempo em Capitólio. Sim. E aí, como é que foi a sua vida? Assim, você sempre... Você é casada? Você é solteira? Vamos bater aquele papo de comadre. Vamos tricotar aqui um pouquinho. Ainda não casei. Sim. Fica quase. Fica a dica, hein? Tem, ó. Hashtag tem alguém aqui nos bastidores que eu já falei. Ah lá, minha fofocada. Comecei a fofocar já, tá vendo? Eu não aguento. Então, vamos lá. Tem muita gente que se interessa, né? Hoje em dia, todo mundo quer ter uma pele bonita, uma sobrancelha bonita. Você... Os designs de sobrancelha, eles vêm mudando de acordo com o tempo? Porque antigamente, a moda era aquela sobrancelha bem fininha, né? Na época que a minha mãe era nova, ela sempre falava, a moda era a sobrancelha fininha. Depois já começou a ficar com umas certas formas, né? Como que é, hoje em dia, o design de sobrancelhas? O design, ele vem mudando, né? A gente conta uma história desde 1920, que se usava uma sobrancelha bem arredondada e bem fininha. E tem muita gente que ainda tem dessa sobrancelha, tenta corrigir, e é um pouco difícil. E hoje a micropigmentação veio pra ajudar essas mulheres, né? Que tinham essa sobrancelha mais fininha. Com o tempo, foi se usando uma sobrancelha mais grossa. Mais ou menos, em 1980, já não se usava pinçar a sobrancelha, né? Depois a sobrancelha ficou mais fina, mais arqueada, mais alongada. E hoje, né? O que o pessoal gosta bastante é uma sobrancelha mais grossa, mais arqueada e mais preenchida, com mais cor. Igual a sobrancelha da Jade, né? Gente, maravilhosa, inclusive. Então, vamos falar sobre a sua vida, de como você chegou até essa sua profissão. Você sempre gostou de estética, assim? Você sempre foi uma pessoa que se olhava no espelho e falava Nossa, eu posso tirar um pelinho aqui, ou eu posso melhorar ali? Ou isso aconteceu naturalmente na sua vida? Sempre gostei, sempre. Desde nova, eu sempre gostei. Quando eu tinha, acho que uns 14 anos, eu trabalhei em salão também. Eu trabalhava com cabelo ajudante, né? E foi algo que eu gostei muito. Depois eu acabei me distanciando, fiz faculdade de administração. E durante a faculdade também eu sentia vontade de estar fazendo alguma coisa, mas não tive a oportunidade. Mas eu fazia minha sobrancelha, das meninas que moravam comigo na República. Você fazia sempre? Teve esse dom? Sempre. Eu sempre fazia sobrancelha e fazia maquiagem nas meninas que moravam comigo. Na minha mãe, nos tios, primos, todo mundo, né? Eu já fazia sobrancelha, fazia maquiagem. E era algo que eu gostava muito. Mas aí acabou que eu fui pra outra área, me formei e comecei a trabalhar em outro emprego, totalmente diferente, no setor financeiro. Quando eu me formei, fiquei um ano e meio nesse setor. Mas não era algo que me brilhava os olhos. Parece que faltava ainda alguma coisa. E eu resolvi fazer um curso na área da estética. Eu queria fazer algo... Pensei na época em fazer algo de cílios, alguma coisa sobre cílios. Porque estava no momento dos cílios, né? Sim. E aí, foi difícil, assim, achar alguém que ministrava curso naquela época. Hoje, graças a Deus, a gente tem vários profissionais aqui em Pioí, em Capitólio, que ministram cursos de cílios, né? Então, hoje está mais fácil o conhecimento, mas na época não era tão fácil. É, quando está começando, né? É mais difícil de achar, né? De achar. E aí, eu conheci uma moça, perguntei pra ela se ela tinha vaga no curso de cílios. Ela falou que não tinha, que só tinha de sobrancelhos. Eu falei, pode ser. Aquele desespero, né? Pode ser, vai. Pode ser. Nunca fiz curso de cílios. E me apaixonei pelas sobrancelhas. Foi aí que começou. Eu ainda trabalhava no meu outro emprego. E eu procurei algo pra fazer uma renda extra, no momento. E aí, eu trabalhava até 5 horas. Depois das 5 horas, eu atendi. Atendi em casa mesmo. Então, eu comprei, no outro dia que eu fiz o curso, vim aqui em Pioí, que eu morava, né? Em Capitólio. Vim aqui em Pioí, comprei todos os materiais e comecei a atender. No meu quarto mesmo, algo bem simples. E foi assim que tudo começou. Gente, que maravilha de história, né? E você sabe que a minha é um pouquinho assim, com o rádio também. Eu sou formada em Direito. Fiz faculdade de Direito, não tem nada a ver comigo. E aí, quando eu me formei, assim, trabalhei 4 anos no fórum, como estagiária, né? No fórum de Goxupé. E aí, quando eu me formei, assim, eu me deparei com uma coisa que eu falei... Eu não quero fazer isso. Que loucura, né? E aí, a gente vai procurando outros caminhos pra se sentir feliz na vida. E às vezes, a gente encontra uma coisa que deixa a gente muito satisfeita. E é muito bom quando isso acontece, né? E aí, me conta uma coisa. A gente tava falando dessas sobrancelhas fininhas e arqueadas que antigamente... Eu já sou uma pessoa... Eu tô aqui, né? Ela tá olhando minha sobrancelha, eu tô até com medo. Já fui uma pessoa que, quando eu era mais nova, eu deixava todo mundo colocar a mão na minha sobrancelha. Deixava tirar, aí fazia uma falha num lado, uma falha aqui do atrás. E tem lugares que parece que não regenera, né? Não nasce esse pelo de novo. Ou eles nascem e a gente não vê, ou não nasce mesmo, dependendo de quantas vezes você tira, ou uma vez só já é suficiente. Tem que ser tirado pelo do modo certo. Se ele for tirado do modo errado, pode acontecer de não nascer. E o corpo pode acontecer também de você arrancar um pelo e não nascer mais naquele lugar. Principalmente se ela foi feita durante muito tempo errada. Sei. Às vezes, se fez só uma vez, às vezes consegue, né? Dependendo do organismo da pessoa, tem gente que tem mais hormônio pra produzir mais pelos, consegue, sim, recuperar aquela falha. Mas tem gente que, infelizmente, não. Às vezes, tira errado e não consegue mais corrigir a sobrancelha. E aquele pessoal que tirou muito tempo aquela sobrancelha arqueadinha, assim, então, micropigmentação nela. Micropigmentação. E com o passar dos anos, né, a gente não vai tendo tanto pelo mais. Então, a mulher acaba perdendo um pouco. Eu ia te perguntar, isso é verdade? É verdade. Que a gente vai perdendo os pelos? Vai perdendo. Com o passar da idade, vai perdendo um pouco dos pelos também. A sobrancelha fica mais rala, o cabelo. Vai ficando tudo mais ralinho. Meu Deus. E sabe uma coisa que eu quero saber também muito? Sobre a pigmentação labial. Maravilhosa. Eu acho maravilhoso. Eu nunca fiz, dá pra perceber. Mas, assim, eu acho maravilhoso. Antes de passar pra pigmentação labial, quero te fazer mais uma pergunta. Sobrancelhas. Quando a pessoa chega, por exemplo, pra fazer um design de sobrancelhas com você, o rosto da pessoa conta, a cor da pele conta, ou a pessoa pode chegar pra você e falar, olha, eu quero aquele símbolo preto igual um símbolo da Nike, ao contrário. E é isso aí. Como que você estuda o rosto da pessoa pra que fique harmônico, né? A gente trabalha de diversas formas, com a nossa parte técnica, com o profissional e também vendo o gosto do cliente, pra que a gente consiga agradar realmente o cliente. Então, primeiro, a gente vai basear no visagismo, formato do rosto daquela pessoa, pra ver qual tipo de sobrancelha combina mais. E a gente faz também um mapeamento facial. Então, tudo vai contar o tamanho dos olhos, o tamanho do nariz, da boca da cliente. Tudo isso influencia como vai ficar aquela sobrancelha. E também é muito importante saber o gosto do cliente, porque cada cliente gosta de uma forma diferente. Então, eu gosto muito de agradar o cliente. Então, eu faço todo esse estudo do visagismo, do mapeamento facial e também vejo como a cliente gostaria daquela sobrancelha. E a gente tem as técnicas, né, também, de sobrancelhas diferentes. Então, eu mostro pra esse cliente, explico pra elas me passarem como que é que elas gostariam, qual técnica talvez ficaria mais legal pra ela. Pessoal, nós vamos escutar uma música agora. Algumas músicas, né? Afinal de contas, nós estamos num programa super feliz. E felicidade sem música não existe. E no próximo bloco, eu volto pra explicar pra gente quais são essas técnicas. Quem pode usar cada uma delas? Como elas ficam, mais ou menos, no resultado? E a gente vai conhecer mais um pouquinho ainda sobre a Ana Flávia. Fica com a gente, esse é o Programa Mulheres. De volta com o Programa Mulheres na sua Onda Oeste, onde com você aqui é bem melhor. Hoje eu tô recebendo a Ana Flávia, ela é micropigmentadora de sobrancelhas de lábios e ela também dá cursos. E nós terminamos o último bloco conversando com ela sobre a micropigmentação de sobrancelhas. E ela me disse que existem três técnicas diferentes. E aí, lógico que a minha luzinha aqui acendeu e eu quero saber quais são essas três técnicas, né? Então, vamos falar sobre elas um pouquinho? Vamos falar sobre as técnicas de sobrancelha, Mário. Nós temos, nós trabalhamos com uma técnica super natural, que é a técnica de fios. Essa técnica de fios é pra quem? Pra quem gosta de uma sobrancelha mais natural, que é apenas dar um volume, preencher algumas falhas, né? E ficar com a sobrancelha bonita. Ela fica assim, de longe, não parece que fez. Só se você chegar bem perto. Então, é uma sobrancelha bonita. Você vai estar com a sobrancelha preenchida, mas ninguém vai saber o que você fez ali na sua sobrancelha. E super natural, né? Super natural. Porque eu já vi alguns resultados de fio a fio. Gente, se você olhar de perto, você vê cada fiozinho desenhado. É maravilhoso. Não dá pra falar que foi feito. Não dá. E de longe, você não consegue nem perceber mesmo o que a pessoa fez. Fica super bonito. É aquelas assim, né? Eu só vejo se eu acredito e eu vendo não acredito ainda. Exatamente. Maravilhoso. E qual é a outra técnica? A outra técnica que a gente tem, ela chama Shadow, né? Ou sombreada, efeito sombra, né? Se fala de vários jeitos. Mas é uma que tem um poder de deixar a sobrancelha mais expressiva. Ela dá mais volume na sobrancelha. Fica como se você tivesse passado uma maquiagem mesmo na sobrancelha. Hoje, ela já vem com essa pegada de uma sobrancelha mais natural também. Quando se passasse uma maquiagem, a gente pode fazer o início mais suave. Que é algo que tem se usado bastante, né? Também. E não fica como o símbolo da Nike, não. Pode ficar tranquilo. Tem um pessoal aí que dá uma sacaneada, né? Fala, se chover hoje, não tem uma mulher de sobrancelha mais. E tem uma terceira técnica, que é a mistura das duas, não tem? Isso, que é uma técnica híbrida, que é a mistura das duas. A gente pode fazer fios no início, shadow no final. Ou fazer fios na sobrancelha toda e shadow também entre os fios. Porque é uma técnica que fica natural e que traz esse volume. Pra quem tem uma sobrancelha bem ralinha, sabe? Fica muito bonito. Porque parece que você tem mais fios e aí passou uma maquiagem e acaba dando bastante volume. Fica linda. Porque, gente, quando a gente faz maquiagem, vamos combinar a sobrancelha que eles desenham. Fica maravilhoso, né? Fica linda. Muda o rosto, né? Muda muito. É isso que eu ia te perguntar. A sobrancelha realmente é uma moldura, não é? Pro rosto da gente. Sim, tanto a sobrancelha, o olho, a boca, né? Algo que faz uma diferença no nosso rosto. Qualquer coisa, se você mexer um batonzinho que você passa, uma sobrinha que você passa ali na sobrancelha, um rímel, você já fica linda, né? Já fica totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Maravilhoso. E me conta uma coisa. Essas três técnicas, quando alguém chega lá pra te perguntar ou pra fazer alguma delas, você indica o que você acha que vai ficar melhor pra cliente ou isso fica ela que escolhe? Primeiro, eu gosto de bater um papo com a cliente pra saber como que ela gosta da sobrancelha. Porque, às vezes, a cliente mesmo, ela não sabe muito bem a diferença, né? De cada técnica. Então, eu gosto de perguntar se ela quer algo mais natural, qual que é o objetivo dela, né? Se ela quer algo mais natural, algo mais expressivo, ou ela não quer nem muito natural, nem muito expressivo, pra gente ver. E aí, eu mostro também as fotos, né? De alguns procedimentos, assim, as fotos bem comparadas, pra ela ver qual que ela gostaria. E todas as técnicas ficam legal em todas as sobrancelhas, né? Então, a gente pode estar escolhendo ali de acordo com o gosto daquela cliente. Que maravilha, né, gente? E me conta uma coisa. Fui num profissional, ou às vezes, quando era nova, igual o meu caso, né? Que ficava tirando sobrancelha com todo mundo, tal. Tô com a sobrancelha, fiz uma micropigmentação, mas não gostei. Eu tenho como corrigir? Tem como corrigir. A gente tem algumas formas de corrigir. Uma é o laser, né? Você pode estar fazendo a remoção com um laser específico pra remoção de tatuagens. E também tem a despigmentação química. Essa despigmentação química, eu hoje trabalho com ela. Ela consegue remover até as sobrancelhas que ficam avermelhadas, que essas o laser já não consegue. O laser é bom pra aquela que tá bem preta, sabe? Sei, aquela que, tipo, você acabou de fazer ou tá parecendo o símbolo lá. Aquela que o pessoal faz há 10 anos atrás, não sai mais. Então, o laser é legal pra esses casos. E ela vai perdendo um pouco a pigmentação, vai ficando meio azulada, né? Vai ficando meio esquisito depois do tempo. Isso. Aí, essas mais antigas, né, acabavam ficando assim. Porque tem muito azul na fórmula dos pigmentos. Antigamente, se usava azul na fórmula dos pigmentos. Hoje, já não se usa mais. Então, não precisa mais ficar preocupado, que não vai ficar azul, tá? E a sobrancelha, a micropigmentação, ela dura pra sempre ou ela tem um tempo que a gente tem que ir lá fazer um retoque? Ela tem um tempo. Hoje, a micro que eu trabalho, que são micros mais naturais, sempre que a micro for mais natural, ela vai durar menos tempo. Sim. Porque a gente só consegue deixar ela mais natural, fazendo algo mais superficial ali na pele. Então, ela dura em torno de um ano. Ah, mas é bastante tempo, né? Já é bastante tempo, né? E aí, você já consegue ficar bonita com a sobrancelha em um ano. E aí, no próximo ano, você pode estar refazendo. Se você quiser trocar a técnica também, você pode, né? No próximo ano também. Gente, que coisa maravilhosa, tá vendo? Você tem que ficar ligado no programa Mulheres pra ficar sabendo tudo isso. E eu fiquei sabendo que você ministra cursos também, né? Também ministro cursos, Mari. E os cursos foi algo assim, que agregou muito na minha profissão e algo que me deixa extremamente feliz. Saber que, através dos cursos, eu consigo mudar também a vida de outras mulheres, né? Com certeza. Porque foi a partir do meu primeiro curso de design, né? Que eu fiz, que realmente a minha vida mudou. Se eu não tivesse dado aquele primeiro passo, hoje eu não teria conseguido todas as coisas que eu consegui. Não teria chegado onde eu cheguei. E é muito gratificante hoje pra mim ministrar os cursos. Os cursos que me escolheram, eu sempre falo isso, foi as alunas que me escolheram. Elas vieram, me procuraram algumas meninas, falaram, ah, você não ministra curso? E na época eu fui um pouco perdida, falei, ah, será que é o momento? Será que é o ministro? E aí eu fiz um curso, uma formação de professores com o Alan Spadoni. Hoje o Alan, ele é uma referência mundial na micropigmentação. E eu fiz um curso formando professores com ele, que foi aí que eu busquei toda a didática pra ministrar os cursos da melhor forma possível e trazer maior conhecimento pras minhas alunas. E quando você entra, assim, pra começar um curso, sabe? Quando você, sabe aquela última respiração, assim, que você faz, vou começar agora. Você tem aquela lembrança da Ana Flávia lá de trás, dentro com você, dentro de você, assim? Tem, e porque a primeira coisa no curso, eu gosto de me apresentar e contar um pouquinho da minha história, como a gente já falou um pouquinho aqui, porque é muito importante pras meninas se inspirarem, né? Ninguém começa, assim, já dando tudo certo, ninguém começa com um espaço lindo, ninguém começa com tudo. Com certeza. Todo mundo começa de baixo. E eu gosto de contar um pouquinho disso pra elas, pra elas saberem que ali elas estão começando. Talvez o início seja uma parte mais difícil, mas que se elas persistirem, tiverem persistência, praticarem, elas vão conseguir onde elas conseguirem chegar, onde elas quiserem, né? O céu é o limite. Amor pelo que tá fazendo, né? Também é tão importante. E eu acho que deve ser muito emocionante pra você, de você se lembrar de quando você entrou no primeiro curso como aluna, e hoje você entrando numa posição diferente, mas ainda inspirando pessoas que estão naquela sua posição, onde você tava meio perdida, sem saber se é isso mesmo que você vai gostar, ou, nossa, como eu faço pra conseguir meus primeiros clientes? Inclusive, eu quero saber isso de você. Como que foi, assim, quando você terminou de fazer o curso? Você falou, bom, agora eu vou começar a atender lá no meu quarto, da maneira que eu posso, nesse momento e tal. Como que você começou a conseguir os seus clientes? Porque são aos poucos, né? Sim. Eu comecei, como eu te falei, lá no meu quarto, em casa mesmo. Quando eu fiz o curso, eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, referente às redes sociais, marketing, tudo. Então, naquela época, o que eu pensei? Falei, ah, eu preciso conseguir os clientes. Eu postava em grupo de WhatsApp, mandava mensagem em lista de transmissão. E aí, comecei também, criei um Instagram profissional. Na época, eu pensava que eu tinha que criar outro Instagram. E hoje, eu sei que não tem necessidade nenhuma. A gente pode usar o mesmo Instagram pra fazer tudo, né? Com certeza. Porque senão a gente não dá conta de cuidar de duas contas. De tanta gente conversando e fotos e tudo mais, né? Então, eu acabei criando outro Instagram e eu comecei a postar vários conteúdos legais nesse Instagram. E foi chamando a galera. E com o tempo, também, eu fui aprendendo, né? Depois, eu conheci o Bruno, que foi uma pessoa que me ajudou muito aí na parte de marketing e redes sociais. Sim. Até dia 10, dia 10, né? 11. Ele vai estar fazendo uma imersão. Dia 10. Dia 10, né? Dia 10, ele vai estar fazendo uma imersão aqui em Piumim. Pra falar um pouquinho sobre vendas online, marketing, como você tem um negócio, como você faz pra atrair mais clientes. Vai ser aqui em Piumim, lá no Pérola. Hoje em dia, é muito importante falar sobre isso, porque eu acho que a maioria dos comércios e de todo mundo, dos empresários, enfim, de quem trabalha, né? Pra si mesmo, usa muito essa ferramenta das redes sociais, com certeza, pra chamar os clientes, pra deixar o seu trabalho conhecido. Porque, afinal de contas, a internet não tem fronteiras. Você pode estar aqui, uma pessoa lá do outro lado do mundo, vendo o seu trabalho, acompanhando. E, né? Ainda bem que nós temos isso hoje, né? Essa ferramenta. E até por isso, eu criei três pilares no meu curso. Pra que as alunas saiam realmente preparadas. Porque eu, naquele momento, eu tinha a técnica, eu aprendi toda a técnica no curso. Só que eu tinha várias dificuldades em outros pontos. E a gente fez agora um curso baseado em três pilares. Que maravilha! A gente tem um pilar de atendimento em alta performance, onde a aluna vai aprender como receber a sua cliente, como fazer um tratamento, como criar uma experiência. Se fala muito disso, como você cria uma experiência. E aí, no curso, eu vou ensinar como que ela cria a experiência pra aluna. Depois, a gente tem o pilar da técnica, onde que ela vai aprender todos os passos a passo, visagismo, mapeamento facial, design com rena, tintura, depilação com a linha. Tudo isso ela aprende na parte da técnica. E depois, a gente tem marketing e vendas. Como que ela vai cuidar das redes sociais dela, o que que ela vai postar, quais publicações chamam mais atenção. Tudo isso ela vai ver no nosso curso. Que é um curso bem completo, pra que ela se realmente saia preparada. E após o curso, também eu dou todo o suporte pras alunas, caso elas tenham alguma dúvida, pra estar auxiliando elas também. Ah, que maravilha, gente! Eu amo essas conversas sobre estética, porque a gente que é mulher, a gente quer o tempo todo tentar ficar um pouquinho melhor, ficar mais bonita, olhar no espelho, ficar feliz com a gente. E a gente sabe que durante o mês, a gente tem uns altos e baixos, assim, tem dia que você se olha e fala, hum, não. Tem dia que você se olha e fala, meu Deus, Gisele Bündchen baixou aqui hoje. Então, assim, é aquela coisa, né? A mulher tá sempre procurando ficar mais bonita e eu acho que isso vem com a gente também, né? E hoje em dia os homens também estão nessa. No próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Vou falar também com ela, ela me falou aqui agora sobre a técnica de linha e da pinça. Eu vou conversar, vou dar uma pinçada só nessa conversa com ela, porque eu sou uma pessoa que adoro tirar sobrancelha na linha. Só que só no próximo bloco de volta com o programa Mulheres na Sua Onda Oeste 100,3, a rádio da região centro-oeste e sul de Minas Gerais. E lembrando que nós estamos aqui com o nosso programa Mulheres, aquele encontro de todos os sábados, onde eu recebo minhas convidadas maravilhosas, mulheres inspiradoras. Cada uma fala sobre a sua área, conta um pouquinho da vida e a gente espera que inspire vocês aí do outro lado, né? Que vocês tenham uma história muito bonita também, a partir do que a gente está conversando por aqui. Hoje a minha convidada é a Ana Flávia, ela é micropigmentadora de sobrancelhas e também dos lábios. Tem uma clínica e trabalha com um monte de outros segmentos, né? Você tem vários parceiros. E a gente terminou o último bloco conversando sobre as sobrancelhas, o design de sobrancelhas. Ela me disse que ela trabalha com linha e também com a pinça, né? A famosa pinça. E qual a diferença entre uma e outra? A linha, ela consegue remover vários pelos de uma vez. Então, em uma passada com a linha, eu consigo remover vários pelinhos. É muito rápido, muito prático. As clientes amam e a pele fica super limpinha, porque consegue remover até aquele pelinho mais fininho. Às vezes, nem com a pinça a gente consegue e com a linha consegue tirar as luzas. Fica lindo a sobrancelha. Eu sou uma pessoa que eu morro de dor pra tirar a sobrancelha. Mas assim, é uma coisa absurda a dor que eu sinto. E eu sempre opto pela linha, porque apesar de... Eu acho que ela é um pouquinho mais dolorida por tirar bastante pelos. Mas assim, se você aguentar umas 5, 6 puxadas, acabou, minha amiga. Já tá lindo, entendeu? Agora a pinça, ó, vamos lá, né? Mas tem pessoas que preferem, né? Cada cliente é de jeito. Tem gente que gosta mais da linha, tem gente que gosta mais da pinça. Isso varia. Mas eu amo a linha principalmente pra fazer na parte superior. Na parte da testa, porque fica bem lindinho. Fica muito bonito. E aí embaixo a gente pode tirar com a pinça também. E pode tirar com a linha também, se quiser. É isso aí. Falando nisso, a gente tá conversando aqui sobre tudo isso. Você vai lá, hum, pra mim nada? Pra você tudo, meu bem. Vou te contar agora uma novidade que ela acabou de me contar aqui no intervalo. Postou uma foto minha e dela no Instagram dela. Desculpa. Tá lá no feed. E quem comentar, tá concorrendo a uma micropigmentação, né? Que mais? Sessão de depilação a laser. Que maravilha! E a gente acabou de receber uma mensagem aqui da doutora Karine. Uma sessão de microvasos pra aplicação de microvasinhos da perna. Ai, que maravilhoso! Sabe aquelas? Aquela coisinha roxinha que não pertence à sua perna? Que você vai pôr uma bermuda e fica olhando pra ela o tempo todo? Pois é. Ó, acabou. Vai sumir. Então, ó, vai lá, corre no Instagram dela, comenta a nossa foto pra você concorrer também, hein? Por favor, não perca tempo. Arroba Ana Flávia Ferreira PMU. É isso aí. Anotou? Fala de novo. Arroba Ana Flávia Ferreira PMU. É isso aí. Vamos falar agora um pouco dos lábios? Vamos. Numa época que tá todo mundo colocando preenchimento, né? Os lábios estão... Eu acho que os lábios nunca tiveram tão amostra, assim, na vida, né? Sim. Todo mundo gosta dos batons, tal. E de mostrar bastante os lábios. Como que funciona a técnica de micropigmentação nos lábios? A pessoa chega lá... Geralmente, você consegue dar a impressão de que ele tá um pouquinho maior, que ele tá um pouco mais brilhante, assim. Como que fica o resultado final e as cores que a pessoa pode escolher também? Mari, as cores são maravilhosas. A gente tem uma infinidade de cores, desde tons rosados, vermelhos e acoralados. A cliente pode estar escolhendo qualquer cor. Principalmente se ela for de uma pele mais clara, né? Pessoas mais claras podem estar fazendo qualquer tonalidade. A gente também tem neutralização de lábios. Às vezes, pessoas mais negras, pessoas mais morenas, tem os lábios escuros. E a gente consegue deixar esses lábios rosas. E ele só termina rosa, né? No caso, uma pessoa morena. Então, a gente consegue deixar aquele lábio da pessoa rosinha. E é maravilhoso, né? Que demais! E você? Eu quero saber que cor que você escolheria. Pois é. Eu ia te perguntar isso. Tem um pouco a ver com a pele, assim, a cor da pele? Tem pessoas que combinam mais com vermelho? Outras combinam mais com cobre? Outras mais com rosa? Ou isso não tem nada a ver? Vai mais pelo gosto da pessoa mesmo? Vai mais pelo gosto da pessoa mesmo. Pessoas mais claras, tanto rosa quanto vermelho, fica bem bonito. Pessoas mais morenas, geralmente, uma cor mais acoralada ou mais rosada, tá? Fica mais bonito. Mas isso aí vai do gosto, né? De cada um. E eu quero te dar uma micro labial de presente! Ai, meu Deus! Olha só, vocês vão ver. O dia que eu chegar aqui com esses lábios, eu vou falar todos os dias da minha vida. Falar, gente, vocês já ligaram a câmera pra ver meus lábios? Por favor, vai ficar maravilhoso. Então, eu sempre pensei que talvez se fosse em mim, eu faria um... Sabe aqueles lip tint que a gente que tem, assim? Sim. Uma coisa mais vermelhinha, assim, mas não vermelhão. Eu amo batom vermelhão, como eu tava te falando no intervalo, mas eu não tenho o costume de passar. Então, assim, às vezes é até bom a gente treinar com batom antes pra ver a cor, né? E a nossa técnica, justamente, é uma técnica efeito lip tint. Sei. A gente tem técnica efeito lip tint e efeito batom, pra quem quer algo mais marcante. Mas a técnica efeito lip tint fica super natural, parece que você acordou assim, nascia assim. Maravilhosa. Com a boca linda. E aí, me conta uma coisa a título de curiosidade. Por exemplo, eu vou lá e faço uma micropigmentação nos meus lábios. Se eu tiver, por exemplo, com uma roupa ou uma maquiagem, que eu queira neutralizar minha boca ou passar uma outra cor, eu consigo tampar com batom normalmente? Tranquilamente. Você consegue tá fazendo. Até eu hoje fiz uma maquiagem maravilhosa aqui pra gente ver. Maravilhosa, viu? E aí, eu acabei passando um batom por cima também. E eu fiz uma micro labial. Ficou linda também. Então, não tem nenhum problema. Se um dia você quiser passar um batom, sair, quiser uma maquiagem ou algo diferente, você pode tá fazendo o batom ter uma alta cobertura, vai cobrir tranquilamente. E tem mais uma coisa que eu tenho certeza que as nossas ouvintes vão ficar alucinadas. Fiquei sabendo que você também tem depilação a laser lá na sua clínica. Isso. Nós trabalhamos com depilação a laser também. Quem faz a aplicação do laser é a Bianca. Se a Bianca estiver ouvindo aí, um beijo, Bianca. Um beijo, Bianca. A Bianca é quem faz a aplicação do laser. E o laser foi algo que eu decidi trazer por ser algo, um dos melhores procedimentos que eu já fiz. É algo que traz muita praticidade, né? Com certeza. Antes eu tinha muita dificuldade. Roupa, né? Se você não tiver com a axila depilada, você não vai pôr uma blusa cavada? E a gente que mora aqui perto de água, então? Biquíni. Pra você colocar um biquíni assim, do nada? Não dá. Não dá. Porque se você vai depilar na cera, você tem que esperar crescer. Nossa, dá todo aquele trabalho. Fora a dor, né? Fora a dor, que dói muito. E aí, quando eu decidi, eu comprei uma máquina de depilação a laser. Quando eu decidi comprar, foi assim, foi algo muito difícil na escolha da máquina. Mas eu tive várias propostas de várias outras máquinas. Máquinas mais inferiores. Mas eu decidi pegar realmente a melhor. Até que tinha sido uma máquina que eu já tinha feito depilação a laser quando eu morava em formiga. Pra mim, foi um dos melhores resultados. Fiz uma pesquisa. É a máquina que realmente traz mais qualidade, né? Em relação ao procedimento. A gente tem cliente com apenas cinco sessões, não tendo mais pelos. Então, é um resultado maravilhoso. Gente, infelizmente, eu vou ter que começar a encerrar o nosso programa. Eu adoro fazer esse programa Mulheres. Ele é maravilhoso. Me dá oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu vou soltar uma música pra vocês, mas vocês ainda não se livraram de mim. Eu volto junto com a Ana Flávia pra gente se despedir e passar aquela régua no nosso programa, tá bom? Então, de volta com o nosso programa Mulheres. Agora, já preparando as nossas considerações finais, né? Tendo que dar aquele tchau dolorido pra vocês. Por quê? Porque tudo que é bom, meu bem, dura pouco. Semana que vem eu tô de volta com mais programa Mulheres. Mas antes, eu vou aqui perguntar pra Ana Flávia pra gente terminar esse nosso bate-papo. Afinal de contas, valeu a sua mudança de vida? Valeu demais. Eu sempre dou um conselho pras minhas alunas. Se você quer alguma coisa, não desista. Tenha persistência. Vão ter momentos que vão ser difíceis, mas tenha persistência que você vai conseguir. Foi uma mudança muito grande, né? Às vezes, eu olho pra trás e fico pensando, meu Deus, como mudou realmente. Que coragem eu tive, né? Que coragem. Que loucura também eu tive, né? De fazer tudo isso. Mas eu faria tudo de novo e hoje eu sou muito feliz. Não faria, não trabalharia com outra coisa diferente do que eu faço hoje. Que maravilha. Olha, eu gostaria de te agradecer muito. Por você ter se disponibilizado a vir aqui no sábado de manhã. Eu adorei te conhecer. Muito obrigada por essa oportunidade. Lembrando que as portas aqui da Ondoeste estão sempre abertas. Quando vocês quiserem voltar, quando você tiver alguma coisa importante, vem aqui, conversa com a gente, porque com certeza vai ser muito gostoso. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Eu que te agradeço. E lembrando, né? Do sorteio. Isso. Lá no Instagram, sessão de depilação a laser, micropigmentação. A pessoa vai poder escolher sobrancelha, boca. Também faz delineado de olho definitivo. Ai, meu Deus do céu. Dá pra você voltar a outro programa pra gente falar sobre o resto? A gente volta. Por favorzinho. E uma sessão de micro vasos da doutora Karine, que atende tanto aqui em Piumi quanto lá em Capitólio. Que maravilha. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, por estar sempre junto com a gente, pela amizade. Esse foi o nosso programa Mulheres, veiculado pela Ondoeste, pela MapTV, pela Link TV Brasil também, e pelo nosso site ondoestfm.com.br. Eu vou correr ali e volto já com o Sabadão da Onda pra vocês. Um beijo. Até sábado que vem. Muito obrigada.